Música Ui, tudo bom? Eu sou o Cristal, estou aqui para começar mais um vídeo E o vídeo de hoje, eu só estou aqui depois de muito tempo para começar uma nova série de Pixelmon Que é o Pokémon, velho, que está participando um monte de youtuber aí O João, o Maicola, o Portuga, meu amigo Lã, tem o Cegara, tem uma galera, velho Só que tem um problema, eu entrei aqui no servidor e eu estou sem Pokémon algum Eu não tenho Pokémon, cara, eu estou vendo ali, tem boss ali, tudo cabuloso O Lã tinha me dado essas Pokébolas aqui, mas eu estou pensando aqui Será que vale a pena usar essa Pokébola para capturar algum Pokémon? Ou eu posso simplesmente vir aqui e pedir aqui, ó, o Maicola aqui, ó O Maicola faz live todo dia, então ele deve ter muita coisa Vou falar com ele no chat agora, quer ver? Maicola Faz a boa Para mim Me dá um Xernas Já vou pedir logo um Xernas Mano, porque Xernas, todo mundo sabe Xernas é o meu Pokémon preferido, velho Eu amo Xernas, se o Maicola me lançar um Xernas de presente, cara Que isso, Maicola? Comecei agora Comecei agora Sem Pokémon Nenhum Ajuda O Gulliver Que ele fica me chamando de Gulliver O Outer Greninja, velho O louco, meu O louco Que Pokémon que é esse, galera? Outer Greninja O louco, velho Pokémon com a textura mais louca do mundo, velho O louco Cabuloso, velho Cabuloso Isso aqui, eu não conheço esse Pokémon não, hein Fala, Maicola É, vamos cá Vamos ver se ele vai cá Ó, topa cá Não conheço esse Pokémon não, velho Eu tô vendo a casa dos caras Tudo Aqui, ó Casa do Portugo, ó Cê é louco? Os caras estão avançados no game Já Que isso? Ih Isso aqui é tudo Portugo, será? Rapaz, vou nem mexer aqui Vou nem mexer O Maicola falou pra aí Calga, então Deixa eu vir aqui Vou na calca do Discord com ele E já eu volto aqui, galerinha Ai, meu Deus Maicola, eu voltei Maicola, eu voltei Ai, velho Olha o roceirinho Mudou até a skin, mano Mudei a skin, mano Minha skin ficou mais bonita, falei Ficou, ficou legal Agora tô fazendo mais do City Isso também De Maicaco, mano Eu tô vendo de Maicaco, né Do Dragon Balls aí De Maicaco, do Dragon Balls Que é do Safira Você não assistiu Safira, não, cara? Ah, Safira, eu não assisti, não Não lembro, não Só participei da outra É, então, né Mas é do Safira esse Maicaco aqui Mas, ó Mas temos assuntos pendentes aí, cara Eu entrei aqui É, então O Lan me deu pokebola Mas, aí Eu entrei Eu não tive opção de escolher inicial nenhum, rapaz Tá passando na mão da minha cara Olha o Lan lá já, ó Fazendo Ultra Necrozma Que isso? Ele tá derrotando Tomou o Hit Fraco, fraco, fraco Mas, ó Ele não aguentou nada Eu tô ligado, Gustavo Que você começou aqui a série agora, né É, eu pedi pro João te adicionar na série Você começou agora Você tem inicial já? Eu não tenho Eu falei pra você Eu entrei Não tive opção nem de escolher inicial, né Nossa senhora Sério? Você não tem nenhum inicial? Eu não tenho inicial Não tem comida Não tem... Tá Não, não, calma A gente vai resolver tudo isso aqui pra você Calma É, tá Pra começar, Gustavo A gente precisa de pokebola pra você, né Uh, boa, boa, boa Ih, ó o Tudy P.E.K.A. Agora eu posso capturar um Tá Agora, agora é o seguinte Tá O que mais você precisa Pokéfone eu não tenho Tem só um Vai ter que ir atrás de um pra você, cara Não, isso aí depois eu faço É, Pokéfone você vai ter que ir atrás Mas, ó Vem cá, então Vamos fazer o seguinte Captura esses pokémonzinhos aqui, ó De boa, tá ligado? Esses aqui mais level baixo Tipo esse... Esse aqui é level 8 Esse aqui vai ser mais difícil Esse aqui, ó Tem aqui, ó Tem um ratazana aqui, ó Cadê ele? É, captura esses aí Captura... Você tá capturando vários pokémon bosta Vixe, Vulab Aqui, ó Level 15 Aqui, ó Nossa, esse aqui tá level 50 Essa Vulab Então... Pois é, véi Ó, capitão de prima Tá, beleza Vamos ver Vamos caçar mais aqui, ó Tem outra Vulab aqui Essa aqui tá level 47 Que isso? Apareceu ali, ó Agora eu tô na tela do Pixelmullo It's a Mystery Catch and Type Tá, capturar o pokémon com a Ultra Ball Beleza Tem mais aqui, ó Vamos vim pra cá, ó Não, não, mas eu não quero Eu quero o Sharnass, cara Não, calma, Gustavo Calma Captura todos aí Que você for vendo pela sua frente Sai capturando aí o que der, mano Mas pra que você quer Capturar os dois pokémon? Ó o Shinx aqui, ó Shinx dá pra capturar Relaxa Confia no pai Você vai entender Pega o Shinx Aí, capturei dois aqui O Red Slash aqui Ó o Shinx aqui, ó Ó, vai ter o terceiro pokémon aqui já, mano Ó, tem mais um aqui, Gustavo Ó, Patrati aqui, ó Ó, eu tô capturando todos E uma pokebola só Brabo, brabo Sorte, né Quebrou a pokebola já Toma Só falar, Patrati Tá, tem mais dois aí, ó Cata mais esses dois aí Que você já vai ter um time, né Zamazenta, moço Que isso, Zamazenta Zamazenta Eu tô ligado que o Zamazenta Ele é brabo, né, Maiko Aqui, ó ele, aqui, ó, Gustavo Olha ele aqui, ó Cadê, cadê o Zamazenta? Aqui, ó Quer capturar já? Quer tentar já? Já vou tentar Vamos ver Será que tocar sorte? Vamos ver se ele fica pra você Será? Quase, quase Mexeu três vezes Continua, Gustavo Vai que vai Vai dar bom isso aí Vai, vai, vai Que isso, vai Não, você me deu um monte de pokebola Vou catar os Zamazenta Não, sai, é Já, mano Você já vai começar como? Nossa, já vou começar Traquinado, filho A milhão E eu capturei os pokémons Que eu já tô com cinco já Nossa senhora E esse é o sexto Esse vai ser o sexto Eu vou catar Eu vou catar ele Eu vou catar ele Vai, mano Kickball Que o Lama me deu Ô, pera aí, rapidão Antes, antes, antes Deixa eu só fazer uma coisa aqui Pera aí É, eu só preciso ver Qual é a nature Dos Amazenta, mano Deixa eu ver Que ele é bom aqui Não pega ele, não Pera aí Eu vou deixar ele Com a nature boa pra você, mano Ah, mas eu capturo Isso me dá Não dá, não dá Não dá, não dá É de outro jeito aqui Pera aí Nossa, quer ver se capturar, mano Calma aí Aguenta as pontas aí Que eu vou achar rapidão aqui Só mais ou menos Pera aí Mais uma é a pressão Não pegou, não pegou Jolie, Jolie, Jolie Eu vou fazer o seguinte Só se liga nisso aqui Ele já vai vir Jolie pra você Pera aí Pera aí Ele já vai estar Jolie A hora que eu entrar em batalha com ele E sair Nossa, bugou aqui, mano Nossa, nossa Aqui, ó Calma, calma Ele entrou dentro do mato, mano Nossa, ele bugou geral Nossa, ele bugou muito Cara, eu consegui entrar em batalha Tá de boa Eu entrei em batalha Tá, eu vou sair da batalha Pera Barra, end battle Não tô nem conseguindo sair da batalha Isso aí é traquinado mesmo, Gustavo Só pegar agora Agora ele já vai vir Jolie, entendeu? É mesmo? É O que você fez com ele? Não, né, pai É a estratégia do Abra Do Natu O Chatu e tal Tem essa estratégia, entendeu? Aqui não tem esse Uh, Master Ball? Quase Ô, louco Aí, ó A galera ajudando o Gulliver Já acabou Cuidado quebrar Master Ball Entre batalha, ô tonto Por quê? Quebra? Quebra nada Lógico Vai que quebra, louco Vai que quebra Olha o vai que quebra aí, ó Olha como o Gulliver já está começando a série, irmão Já ganhei Já amazenta Já amazenta de primeira Que isso, véi? Então, Gustavo Vem cá, vem cá comigo Não, tem que agradecer o Lan aqui Não, o Lan fez na boca Agradece o Lan Agradece o Lan Gustavo, eu tenho alguns presentes aqui pra você, cara Ó, eu não tenho Eu não tenho Dá TPM em mim Eu não tenho o Zernes, tá, Gustavo? Não, mas agora eu vou atrás Tá, infelizmente Eu não tenho o Zernes, Gustavo Mas eu tenho alguns outros pokémons aqui Eu vou te dar, tá? Eu tenho os pokémons repetidos aqui Muito fortes Pokémon repetidos Ô, ele veio com um negócio aqui, ó Roasted Shield É o item dele, né? Roasted Shield, é? É, é o item que ele precisa, mano E ele vem de Dioli mesmo, ele vem de Dioli mesmo É, eu falei pra você Ele já vem de Dioli, tio Ele já vem bolado Ele já vem traquinado, filho Ele já vem É os amazenta ou os Assa que é melhor? Ah, é os amazenta, né? É os Assa que é melhor que o Zernes, né? É, os Assa é mais forte que esse daí, tá ligado? Ó, Gustavo Eu peguei algum... Eu tenho alguns presentes aqui pra você Eu vou te dar alguns presentinhos, tá? Pra você utilizar eles aqui Essa aqui é a sua base, né? É, essa aqui é a minha base, mano Deixa eu só ver uma coisa aqui Eu só tô conferindo uma parada Um Paraná Way aqui, mano Deixa eu só fazer o seguinte Ah, já vai salvar o waypoint da minha base O waypoint, base Entendi Deixa eu só olhar uma coisa aqui, mano Deixa eu só olhar uma coisa aqui, Gustavo Nossa senhora, Gulliver O quê? O que é isso? O louco, Maicolo Hoje em dia vocês estão plantando plantinhas Moderno, né? Ó, Gulliver Eu vou te dar uns presentes Não vai ser os melhores do mundo Mas é alguns presentes pra você aqui, mano Deixa eu só conferir umas coisas aqui Ó, tô esperando isso aqui O louco tá ótimo pra você, Gustavo Você vai amar o que eu vou te dar aqui, ó Tá Vem cá na máquina Por isso que eu pedi pra você pegar os pokémons, ó Vem cá Ah, deixa eu quero aí Primeiramente pra você aqui, ó Tó Uh Feira almoça Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí Joga ela aí, joga ela aí Pera Ó Level 60, tá, Gustavo Leve 60, já gostei Pra começo, ó Põe pole e vai virar na ganadel Ó, bom, bom, bom Já olha aí, já joga aí, já joga aí pra você ver, ó Não, não, vai, vai, vai Tudo que eu jogo tudo depois Vai, vai, vai Tá, tá, tá É Ó, olha o que que eu vou te dar Cartana, filho O pai é... Tem alguma coisa de errada aí, Maicolo Tem alguma coisa de errado Tem, mano Não, ó, tá ótimo Mas, mano, eu tenho mais... Ótimo, mano Na verdade, eu tenho mais um presente aqui pra você, Gustavo O quê, o quê? Mas eu preciso... Você tá gravando seu vídeo com o Facecam? Não Tá, então, mas mesmo assim, clica aqui na máquina Fecha o olho Pera aí, peraí, um minuto Calma aí, ó, um minuto Vou fazer a boa pra você Liguei ela aqui agora, aí, ó Tá ligado, tá ligado Tá, então vai, ó Clica aqui na máquina Ah, vai Coloca o Pokémon aí na troca Beleza, coloquei o Red Já fica com o dedo no Red Já deu o dedo no Red, já Tá, eu vou... Fecha o olho Fechei Tá, vai Trocou? Trocou Ó Saiu? Saiu da tela, saiu Saiu Pode olhar Ai, tu fez a boa, Maicola O Xenazel Ai, delícia E aí Que neto que ele veio Modesto Tio, todos os seus Pokémon tem a neto ir boa Pode olhar todos eles aí, Gustavo Todos tem que... Tá com a neto ir boa Ah, moleque Ai, tu mandou, hein, Maicola Todos os seus Pokémon estão com a neto ir boa, Gustavo Todos eles Não, é só uma coisa Por que que ali do lado do nome do Xenazel tem uma, tipo, uma caveirinha rosa ali? Aquilo lá é um vírus É que eu tava upando ele É, os meus Pokémon estão com vírus Aquilo ali faz ele ganhar IVs mais rápido Todos os meus Pokémon tem esse vírus Aí um fica passando pro outro, entendeu? Que isso, mano Você fez a boa, Maicola Com o Xenazel aqui que é difícil Gostou? Gostou ou não? Gostei, gostei Obrigado, obrigado, obrigado Pera aí que não acabou por aí, meu amigo Aqui, ó Farmei Farmei isso daqui hoje E tô te dando de presente, ó Ó, vem cá Só dá TP em mim aqui, ó Ó, vem cá, segue eu Só pra você ver, ó Saiu esse evento novo aqui, né, ó Evento? Hã? É, esse aqui é um evento novo Vai ter, até tinha que falar sobre isso Vai ter uma batalha dia 11, tá? Ah, então vamos preparar, filho Ó, dia 11 vai ter uma batalha Por isso que eu já te deixei traquinado Spirit, data 11 Melhor de 3 level Capturado 80 Como assim? Level 80 Level cap 80 Tipo, vai ser todos os pokémons level 80 Mesmo que estejam level 100 Vai estar level 80 Pode estar level 30 Que vai ficar 80, entendeu? Eu gostei, gostei Sobe aqui, ó Nesse elevador aqui Vem cá pra cima Ó Ó Você consegue 3 dessas Lucky Dessas Lucky Pixelmon Aqui Tenta derrotar esse cara aí Vai em batalha com a rede de vez Você consegue Tem mover a linha aqui? Será? Lá em cima Tem aqui, ó Aqui em cima Mas precisa de 8 Dimas 8 Diamonds Que isso? Ah, não Então beleza Vamos tentar ali Depois você muda isso Relaxa Desce lá O boss ultimate Deixa eu vir aqui O Shernas Você vai entender O quão difícil você conseguir isso Level 150, tá? Que isso? Que? É, filho O bagulho Foi um lit, moço O bagulho vai ser difícil Olha isso, mano O Gustavo já tem Zernas, Amazenta Nossa 3 Ultra Quantos Ultra Bichos te dei? 2? 2 3 3 Ultra Bichos Nossa Feromossa, Cartana E o que mais? Feromossa, Cartana E pôr e Polly Pôr e Polly Cara, não tem como não, vai cola Derrotar aqui, filho É, eu derrotei, mano É muito difícil Você derrotou? Derrotei duas vezes Essa 6 Lucky Pixelmon aí Eu te dei agora Ah, a Lucky Pixelmon Só consegue nele aí? Só nele aqui, tio A única forma Você tem que derrotar E eu consegui, tá ligado? Você é louco, moço Cabuloso Cabuloso Pokémon morreu agora Já droga pelo telefone Só pra eu recuperar a vida Tá aí, ó Cadê? Uiu, olha o Maicolá Tamo junto E aí? Ô, 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 ô Tá aí, tá aí, ó Vou derrotar o primeiro boss Já te dei muito presente já, tá? Não, você fez Ô, louco, como é que você fez Eu começar aqui já? Mano, arrumei a Neture Dos seus Amazenta Dei todos os seus Pokémons Já traquinados Não, você fez a boa E mano, eu não sei se você chegou A olhar, Gustavo Mas eu tô com umas coisas Bem raras aqui, tá? Que eu acho que você nunca Nem ouviu falar Não, é, você tá com os Pokémons Que eu vi, você jogou A hora que você sair aí Dessa batalha Eu vou te mostrar aqui Ó, que ataque dá dano nesse aqui Ele é tipo que dá dano nele É, isso aí é tipo normal Ataque lutador Ataque lutador? Só? É, lutador Lutador dá dano em normal Nossa Rolls, herniazão Já aí, ó Seu Pokémon favorito, hein Pois é, eu preciso Eu só preciso É, conseguir Pôr Moonblast nele As coisas Não, já já você consegue isso aí Já já você consegue, tio Olha pra você ver, Gustavo Eu nunca vi Que isso? Em vez de você começar com o inicial Eu comecei de Froak Você já começou com Seis Pokémon lendário Seis lendários A de inicial Nossa, você já tomou um sacode Que isso, mano Que isso, mano? Que isso, já tomou um sacode É, tá, tá Cola aí Eu vou te mostrar meus Pokémons raros aqui Só pra você ver Ó, você sabe qual que é o Pokémon mais raro De todo o Pixel Moon? Não Esse Ah, o Walter Greninja? É o Walter Greninja É, é o Walter Greninja Só que esse tem a forma Battle Bond Que ele vira o Ash Greninja Não, isso aqui é uma forma Uma cor diferente Tipo Shiny, tá ligado? Ah, é só uma cor Mas você pegou ele aqui na Lucky Ou tem que spawn? Na Tureba, filho No mapa, normal Tipo, uma chance de um milhão e quinhentos Tenho esse Esse aqui também é difícil Esse não é raro Mas é muito O Zyger que eu conheço O Zyger que eu conheço Muito, muito difícil de conseguir Ele é o... Ele treta com o seu, tá ligado? É? É, tipo isso Qual a forma dele? Qual a forma? É a forma de cachorro? Pô, como é que é o nome? Megazord Zyger de... Zyger de 100% Nossa, cabuloso Isso aqui você vai curtir de ver, tá? Isso aqui você vai achar foda Olha isso aqui Você sabia que o Articuno O Zapdos e o Moltres Tem formas novas, né? Ah, isso aí eu não mando É uma forma de Galar De Galar Ah, a forma de Galar Tô ligado Uh, que bonito também Articuno de Galar Deixa eu ver Articuno de Galar Zapdos Zapdos de Galar Deixa eu ver qual que é o mais bonito Ultras de Galar O Moltres tem nem o que falar, né? O Moltres é o mais brabo Então, eu tenho esses três Consegui esse aqui também, Gustavo, ó Rainbow Hole Oh, o Loco Esse aqui eu não sabia o que existia O Arco-Íris E esse aqui, você conhece? Mimikill Isso aqui é Mimikill o quê? Spirit Ele é preto É isso, mano Mas como que isso faz essas coisas? Louco, né? Pera aí, pera aí Que eu tenho mais coisa Ah, o pai é monstro, né? O pai é monstro Eu fiquei sabendo aí Que você tá usando o Barra Pikachu E o Barra Mod É, eu tô usando o Barra Pikachu O bruxão fala que eu uso o Barra Pikachu Barra Pikachu e o Barra Mod Ó, tem esse aqui também que é raro Ashen Arcanine Ashen Nossa, isso é bonito Isso daí, hein? Louco, né? Pera aí O que o Maicon tem pra te mostrar aqui De legal Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Nossa, tem Tem umas formas Spirit aqui também Alguns Spirit Olha aqui Milotic Spirit Ué, louco Bonito, hein, velho Louca, né? Ó, eles estão atualizando os Pokémon É, ué Ó, Brellon Spirit Vai virar um Brellon Esse Chiromichi Porygon Spirit Você demorou quanto tempo Pra eu pegar esses Pokémon, hein? Ah, sei lá Eu durmo aqui, né? Eu vivo nesse jogo aqui Não, você tá bebendo Não serve doce Eu respiro Olha isso aqui Você vai gostar, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Dá uma olhada nesse aqui Ó, Bulbasaur Acabou Ivesaur de Halloween Que isso, velho Raro, hein Esse aqui é Raro, hein Nossa, que é bonita Ele vai virar o Bulbasaur Não, ele só fica assim Ivesaur Se eu mudar ele Ele, tipo, perde Tá ligado? Ah, é Tem esse aqui que é novo também Que você nunca viu Zorark de Rissui Nossa Poxa, você tá misturando com o Naruto Aqui, Pokémon? É, ficou muito louco, né? Zorark de Rissui Mano, se você com meus Pokémon Tá forte, mas tá Eu te ajudei já, Gustavo A gente tem muita coisa Você fez a boa Mano, seis Pokémons muito fortes Todos com a Net Reboa, Gustavo Alguns deles aí Tem... Cadê? O IV da Kartana Que eu até vi aqui, mano Kartana Não, eu ia até fazer 79 80% essa Kartana, tá, Gustavo? 80% como assim? É, o IV dela é 80% Eu não entendo de IV Eu não entendo de nada Mas você tá falando que é bom É bom, é ótimo É bom, é bom Como é que, olha Acabei de ver Que eu vi essas Lucky Você me deu essas Lucky Pouco e Lucky Eu falei, ha Sabe o que eu vou fazer? Fazer as Legendary Não dá Não dá Não dá pra fazer Legendary pegava no outro boss Tinha outro treinador Igual aquele ali, Gustavo Só que tipo Aparentemente o outro Era mais difícil Sabe quantas vezes Que eu derrotei ele? Quantas? 41 vezes em live Aí eu consegui Aí eu consegui 41 Legendary Luck Dei um monte de presente Pra galera aí E abri as outras na live Tá ligado? Aí esse daí agora Tá dando Poké Poké Luck normal Tá ligado? Tipo, não é essa Legendary Mas tá ótimo É, você tá ligado Que essa Poké Luck normal aqui Agora vem um cocô, né? É, então Mas tá bom Te ajudei, Gustavo Esses Pokémons aí Eram os Pokémons da minha loja Tá? Eram Pokémons que eu ia vender Pra galera aí Que eu tô Tem a minha loja de Pokémon Que eu vendo Tá cheio de coisa aqui, Marcola Eu tô começando hoje Eu vou dar uma dada depois Pra conhecer tudo Você tem que acelerar o processo aí Mas o importante, cara É que você já tá bem aí Olha aí pra você ver O que você já tem Eu já tenho as paradas Dá um celular, gente Só pra eu recuperar a vida de novo aqui Mano, você precisa Você precisa ir atrás do celular só, tio É que não tem coisa pra te dar um celular Mas só precisa disso Eu vou atrás do celular Fazer as coisas, mas Marcola Muito obrigado Que até coraçãozinho Que eu fiz na Webcampus aqui, cara De nada, cara Muito obrigado Você fez da boa Eu comecei aqui E como eu tô começando atrasado Agora com esses negócios aqui Ó, posso te falar a verdade? Você tá melhor que Mano, tô quase Muita gente aqui Eu acho que tipo assim Você só tá pior que alguns Tipo eu e tal Mas você já tá melhor Que muito cara aqui, velho É É, eu só preciso Eu vou fazer as pesquisas agora Pra pegar os ataques Os negócios dos Pokémon Saber fazer tudo Não, ó Você vai ver Vai dar bom Vai dar bom Mas é isso aí, Gustavão É nóis Então, Marcola Tamo junto Muito obrigado É nóis Tudo bom pra você Você fez a boa pra mim, meu cumpadi Aí você fez a boa Mano Rapaziadinha, vocês viram? O Mycola fez a boa Me deu Mano, ó o tanto de Pokémon Que ele me deu, cara Você é louco? Eu já tô com 5 lendários 5 ou 6 6 lendários, velho Mano Bom demais Bom demais, velho Agora É o foco É só evoluir esse E participar do evento Que vai ter aí Eu espero que vocês Tenham curtido Porque voltamos aí A postar vídeos E vamos tentar postar um vídeo por dia aí De Pixelmon E vamos aqui na série Vamos evoluir Vamos batalhar E vamos pra cima Beijão doceiro Até o próximo vídeo Valeu Falou E